Ô, mas então, o que me chama atenção, você jogou com o Rogério, você pode até falar disso, o Rogério Senna, foi ele mesmo que foi atrás de aperfeiçoar ele, porque o Rogério Senna era um diferencial monstruoso pro São Paulo, porque ele construía jogadas, mano, o Rogério Senna, se você for ver, ele deve ter assistência na conta dele. Deve ter. Porque ele deve ter metido no lançamento, o cara deve ter feito gol. E isso era um puta diferencial pro São Paulo. Você acha que foi ele que quis aperfeiçoar isso, ou ele já tinha uma qualidade ali que já vinha com ele? Ele já tinha uma qualidade, mas o seu Telê, o Telê Santana, ele obrigava todo mundo 30, 40 minutos antes do treino, os jogadores iam pro paredão e o Rogério ia fazer falta, treinar falta. Foi aonde ele se aperfeiçoou num grande tirador de falta, né? Então, o Telê Santana tinha essa exigência de todo atleta ir 30 minutos, 40 minutos pro paredão, pra passar, virar o jogo, passar curto, passar longo. E ele ia pra baliza, né? Como diz aí, na barreira, e ficava treinando falta. E ele pegou esse talento também, com a qualidade que ele tinha. Mano, eu acho que o Rogério Senna é o último goleiro que fez isso, mano. Tem mais goleiro atualmente que tá fazendo isso no Brasil? Não, não se vê nem no Brasil nem no mundo. Eu acho que no futebol nem cabe mais isso, será? Não, eu acho que é uma criatividade da posição, né? Criatividade do goleiro de poder ser ousado e treinar falta. O que a gente vê hoje também, não vê nem goleiro tirando falta, mas também tá ruim pra achar um Marcos Assunção, um Juninho Pernambucano. Não tem, não tem gol de falta mais. Na sexta a gente tava com o Marcos Assunção e a gente tava falando disso, cara. Quinta-feira passada. Quinta-feira a gente tava com ele e a gente tava falando disso. E aí é meio que, eu queria a sua opinião também, que o futebol ele vai mudando, né? Ele vai se atualizando na forma que joga, porque ele foi falando que hoje em dia é mais tático a parada, né? Não tem mais... Mais força, né? Isso, é. Mais corre-corre. É, mas o lado individual do atleta, ele tem que seguir sendo trabalhado, né? Que é um plus pra ele. Quando ele vai ser contratado pra um time grande da Europa, o cara vai falar, pô, o cara, além de ser bom jogador, estrategista, marca bem, defende bem, faz gol, o cara também sabe bater falta. É um plus dentro da carreira do cara, então... E quantas bolas paradas eu desci de jogo, mano? Muitas bolas, pô. Muitas bolas. Música 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 Música